O InterTV Sport está de volta aqui de Arraial do Cabo com o pé direito e com o tremendo pé quente. O São Pedro Futebol Clube formou uma equipe esse ano e virou uma sensação da terceira divisão do futebol carioca. Os caras estão com tudo. Bola cheia pra eles. Somos linha de frente de toda essa história. Nós somos do tempo do samba sem grana, sem glória. Não se discute talento, mas seu argumento me faça um favor. Respeite quem pode chegar onde a gente chegou. Uma campanha surpreendente. O São Pedro Atlético Clube é um estreante no concorrido Mundo da Bola. O time foi criado para disputar a Série C do Estadual e em campo. 63% de aproveitamento até agora. Foram 19 jogos, 12 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. 39 gols. Oito deles de Rafael, o artilheiro da equipe. Estou treinando pra isso, né? Estou preparado. Se Deus quiser, com a ajuda do grupo, de todo mundo, a gente vai conseguir sair com a vitória. E gols é o que o São Pedro mais vai precisar neste domingo. O jogo contra o Paduano garante vaga nas semifinais. O técnico Ian monta a estratégia com a previsão de enfrentar um time fechado. E não vai poder contar com o atacante Gustavo, que machucou o ombro, e o zagueiro Rony, com uma fissura no osso do pé. O empate favorece o Paduano, líder do grupo I, com 8 pontos. Um a mais do que o São Pedro. O que a gente tem que fazer é movimentar bastante, procurar girar a bola rápida, não ficar estático na posição e procurar aproveitar as oportunidades. Cruzar na área ou mandar direto pra rede, aí é com o dia livre. O meia tem se destacado nas cobranças de bola parada. Eficiência na batida, que nem ele consegue definir com precisão. Não tem como explicar. Na hora da batida eu vou mais devagar e quando eu chego na bola eu já uso mais a força pra colocá-la na área, às vezes, bater direto pro gol ali. O momento é tão importante pra equipe que a direção do São Pedro Atlético Clube foi acionada. E há dois jogos, o meio campo ganhou um reforço. O supervisor de futebol foi convocado. Só que se trata de Edinho. O ex-fluminense é a experiência em campo nesta fase de decisão. A gente se preparou aí durante 15 dias e conseguimos ajudar a equipe nas últimas duas partidas e vencemos o jogo. Entramos na briga de novo. Mas ninguém vive melhor momento na equipe do que Isaías. O São Pedro pode passar para as semifinais da Série C. Ele se firmou como volante e assinou o contrato de dois anos com o time. O Aldeense, de 18 anos, filho de um jardineiro, de uma dona de casa, com quatro irmãos, realizou o sonho de ser um atleta profissional. Às vezes a gente tentava e não dava certo, mas dessa vez, graças a Deus, vem dando certo trabalho. É um dinheiro que faz diferença pra você? Com certeza, é. É pouco ainda, mas ajuda não só a mim, mas como toda a minha família. Vitória, sucesso, títulos. Desejo destes garotos que aqui estão dando o pontapé inicial na carreira. Desejo de um time que, como eles, está se lançando no futebol. Desejo destes garotos que aqui estão dando o pontapé inicial na carreira. Desejo destes garotos que aqui estão dando o máximo. Desejo a Deus.